E aí, papai tá on? Papai tá on! Quase que chego aqui e pego o Bernardo. Cecília! Cecília! Que delícia te receber! Achei que a gente não fosse mais se ver esse ano. Não, imagina! Eu ia dar um chão de orelha no Vitor. Eu falava, Vitor, tô aqui! Ela vai fazer o manjar de iogurte grego. É refrescante. É a cara do Natal, porque ela fez uma decoração com frutas vermelhas. E é depois do intervalo. Estão aqui te esperando. Até já, já. Não pode abraçar. Cecília Vitório vai fazer esse manjar de iogurte grego. E ela tava me mostrando a mesa, que está toda natalina e caprichada, como sempre. Eu tô muito feliz, porque eu achei que eu não fosse mais ver Cecília esse ano. Imagina! Tô aqui de novo. Estão aqui, firmes. Vou dar os ingredientes, então, da geleia e do manjar. Isso. Em si. Vamos começar pelo manjar. Então, vamos lá. A receita é manjar de iogurte grego, Cecília Vitório. O manjar é feito com 800 ml de leite integral. Uma lata e meia de leite condensado. Uma caixinha e meia de creme de leite. Duas unidades e meia de iogurte grego, o equivalente a 250 gramas. Uma xícara de chá de amido de milho. Finalizando, um terço de xícara de chá de coco ralado. É opcional. A geleia, feita com duas xícaras de chá de morangos, um terço de xícara de chá de mirtilo, um terço de xícara de chá de amoras, um terço de xícara de chá de cerejas, uma xícara e meia de chá de açúcar, uma colher de chá de amido de milho, uma xícara e meia de chá de água e suco de limão coado. Pronto. Pronto, só isso. Nada parece muito complicado, Cecília. Mexeu, tá pronto. Mexeu, tá pronto. Sua filha tá aí, que linda, né? A filha tá. A filha sempre tá me acompanhando. Gostoso. É. Aí quem faz marketing tem que acompanhar, né? Opa! Tem que ver o que acontece. Bora lá então, meu amor. Ó, eu vou colocar na panela a geleia primeiro e aí você vai só mexer. Tá bom. Tá bom? Maior prazer. E aí, Regina, a gente coloca tudo, simplesmente coloca todos os ingredientes na panela. Dá uma mexidinha e aí espera chegar na textura que a gente quer, né? Eu trouxe até uma geleinha pronta pra mostrar, viu? Tá bom. Listo. E esse daqui, ó, o amido, a água, o amido a gente vai colocar a hora que ela estiver engrossando. Porque é assim que faz, né? Uhum. Porque você pode colocar lá também. Aqui a gente só vai... Olha que coisa linda. Já tá bonito assim. Lindo, lindo, lindo. Senta pronto. Isso. E aí a gente vai só colocar pra esquentar. Isso que você quer que eu fique mexendo? Isso. Com o maior prazer. Tá? Aí eu vou colocar aqui, ó. Isso. Vou deixar no máximo. Tá bom. E agora a gente vai colocar o iogurte, tá? O manjar. Então eu vou colocar aqui na panela o leite. Eu já esquentei ele, Regina, pra acelerar um pouquinho o processo, né? Tá bom. Leite condensado. O leite condensado. Depois o creme de leite. Aqui, tá vendo, ó? Só misturar. Tanto a geleia quanto o manjar é só misturar, hein? Isso. Eu até vou colocar aqui já. Eu vou colocar aqui no máximo, tá? Tá. Feito. Isso. O iogurte vai por último. Tá bom. O iogurte e o... Coco. E o coco. E aqui, ops, a nossa... Amido. Nossa amido, né? Então o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou pegar o fuê, porque o amido ele dissolve mais rápido com o fuê, né? É. Tá. E aí ele vai chegar aqui na consistência de um mingau. É super rápido. Vou deixar você mexendo, Cecília. Pode? Pode. Porque as frutas ainda que é a minha parte. Vai demorar. Tá pronto. Vai dar o tempo certinho. Cecília Vitório tá lá engrossando o caldo. Isso. Tá engrossando. Ai, a minha geleia. Não tem problema. A minha geleia. Olha que lindo. A minha geleia. Isso. É como ela tem bastante líquido... Ai, cheiroso. É, cheiroso, né? E o nosso aqui, ele já tá... Tem que ficar mexendo sem parar? É porque tem bastante líquido e não precisa. Ah, tá. Mas a hora que ele começar a ficar mais grossinho, aí a gente... Aí sim. Ah, bom. Achei que eu estava sendo relapsa com a minha parte. Não, você nunca relapsa, vixe. Eu adoro manjar e pra mim manjar tem que ter coco. Então. Você também? É, porque tem gente que não gosta do coco, viu, Regina? É, foi feito um ótimo. Mas, por exemplo, você usa o coco, por exemplo... Aqui já tá engrossado. Depois eu falo. Você usa o coco ralado grosso ou ralado fino? Então, ó, nesse daqui, como tem muitas frutas vermelhas, eu gosto dele, o grosso. Porque aí ele tem a crocância. Olha, aqui já tá começando. Ah, você gosta do grosso? Eu gosto. Porque quando você come, tem a crocância. Esse daqui é o grosso? Esse daí, não. Esse daí é o fininho. Então, você vai colocar... Mas eu pus no nosso lá o grossinho. Ah, tá. Né? O seu, então você coloca o grosso. É, o meu coloca o grosso. Mas tem gente, assim, que não gosta muito de coco, né? Então, eu coloco o fininho. Tá. Mas então, se eu quiser colocar o grosso, pode? Pode. Ó, aqui, ó, já chegou. Aí, Regina, eu vou pedir pra você colocar... Iogurte. E o iogurte, isso. Já coloca aqui. Tira o fogo e vira. Isso. Colocar inteiro. Isso. Tem mais aqui, ó. Aqui é sem desperdício, meu bem. Isso. Fica refrescante, né, Cecília? Fica. Esse é bem, assim, um doce pra época, sabe? Ó, o cheiro de iogurte que sai aqui. É iogurte natural? Esse aqui é o greco. É o grego, né? Grego. Eu falo grego. Ó, aí eu tenho... Gente, olha a cremosidade. Isso. Super gostoso, ó. Ele já tá pronto. Quem tiver dificuldade com frutas vermelhas, seja pelo preço, seja... Enfim, qual for. Abacaxi, né? Um abacaxi... Brasileiro gosta tanto de abacaxi, né? Pronto, resolvido. Ó, aqui, nós vamos colocar ali... Isto. E aqui, Regina, eu vou pedir pra você... O que queres? Peça. Colocar? Eu ponho a panela, você joga o... Eu não entendi o que é pra fazer. Não, ao contrário, você que é artista... Ah, sou? Claro, eu sou assistente. Tá, então, ó, nós vamos colocar... Essa forma aqui, Regina, ela é uma forma pra pão. Sabe? Mas, assim, ela fica tão bonita, eu acho o design dela na mesa... Que ela sai um pouco do trivial, né? Isso que eu ia falar. Se quiser fazer um furo no meio, faz. Isso, qualquer forma. Qualquer forma. É que eu acho ela tão bonita. Eu achei... Engraçado, tem umas coisas que deixam chique. Isso. E assim, foi o... O intuito aqui, né? Nossa. Aí, Regina, olha que legal. Aí, eu gosto quente. Assim. Aí, lembra, nossa... Quando nós nos encontramos... Aí, o que que eu faço? Eu coloco, eu faço uma caminha de coco. Porque quando você vira ele... Fica pra cima. Ele vai ficar... Ele vai ficar com uma crocança embaixo, sabe? Quando nos conhecemos, ela tava fazendo um bolo, ela falou... Ai, pena que não pode provar, né? Pois é. Falei, mas não pode. Pode sim, provamos. Ai, foi uma delícia aquele dia. Lambeu a mão ainda. Porque não tinha o Covid ainda, né? Era outro mundo, né, Cecília? Ai, tá difícil, né? Tá. Mas a gente não pode perder a esperança. Jamais. Ó, eu vou colocar... Ó, eu vou até ensinar um pulo do gato aqui. Tá vendo que eu forrei ela com filme plástico. Sim. Por quê? Porque ele vai ficar 12 horas na geladeira. Tá. Aí, quando você desenformar, ele sai mais fácil, sabe? Você vira, ele já sai. Aí, você tira o plástico e ele sai perfeitamente. O coco vai ficar embaixo. Ele vai ficar aquela caminha. Porque em cima vai a calda. Só a calda e a cremosidade do manjar. Você vai desenformar algum ou não? Não, você podia ter trazido, né? Não, tá certinho. Vamos provar esse. Do jeitinho que dá, que está geladeira. Isso. Gente, que coisa linda. Pessoalmente é mais bonito do que na televisão. Pois é. Incrível. Acho que é a cor, né? E aqui, ó, se quiser já jogar. Já joga assim, ó. Ele é mais bonito pessoalmente, Cecília. É, ele é lindo, né? Ele é maravilhoso. E eu acho que ele é bem pro Natal, sabe, Regina? Também acho. Pedi pra você cortar um pedaço. Isso. E aí, na mesa, ela vai falar, ela trouxe... Ó, agora nós vamos fazer o malabarismo, viu? Torta de pêssego. Porque como ele é alto, ele tende a quebrar, sabe? Quebrar, quebrou. É. Ah, não, mas é bom comer inteiro, né, Regina? Ó, o que eu vou fazer? Vou dar uma... Afastada no morango. Aí, depois eu pego, tá? Tá. Olha, ele é super cremoso. E ele tem essa caminha embaixo. Ai, que delícia. Ó, a caminha de coco. Tô vendo. Tô vendo. Aí, a gente pode pegar... E aí, eu vou trazer pra você, que eu trouxe pronta, a nossa caldinha, ó. Tá? Então, olha. Olha que linda. É nessa consistência que ela fica, ó. Tá. Tá vendo, ó. Sensacional. Ah, e aqui pra decorar, você colocou frutas frescas. Isso. E aí, você pode abusar, né? Nossa, que gostoso, gente. Isso. E aí, a gente pega uma frutinha também, né? Coloca no... Do ladinho, assim, pra... Cecília, olha que lindo que tá. É. Parabéns, hein? Olha. Se quiser comer assim, ó. Fica bem bacana. Arthur vai pra mesa conosco. Ah, é? Será uma mesa gostosa. Doze horas, desenforma. Isso. Só alegria. Doze horas, desenforma, tá prontinha. Tá. Não pode, ou não quer, ou enfim, por algum motivo. Não vai fazer com frutas vermelhas. Abacaxi. Abacaxi, maçã, o kiwi. Tá. Qualquer fruta, desde que seja uma fruta, assim, refrescante, né? Parabéns. E que dê esse efeito, né? Parabéns. 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 Tô super feliz de te receber antes de acabar o ano. Mas a gente continua batendo papo à mesa. Tá bom. E aí você mostra as delícias que você fez. Tá bom. Tá bom? Até já, já. Ai, que alegria essa mesa, Arthur. Essa mesa tá maravilhosa. Tem Cecília Vitória, que eu achei que eu não fosse mais encontrar esse ano. Pois é, gente. Tem essas delícias todas. Todas, todas, todas. Olha aquele de pêssego. Tá me chamando muito a atenção isso. Bom filho é casa torna. Bom filho é casa torna. Boa. Olha que torta linda. Eu vou vir fazer essa torta ainda aqui. Oba. Ai, bonita. E ele é maravilhosa. Pêssego. Na cara de verão, né? Cara de coisa gostosa. Cara de coisa alegre. Não, gente. Vamos lá. Eu vou primeiro provar sem a calda. Eu quero ver o efeito desse tipo de iogurte. Essa calda é bonita também, hein? Não vai gelatina. Não, não gosto. Então ele tem essa... Eu também não gosto. É. Ai, faz toda a diferença, gente. Não é? Sem a gelatina? Ele fica cremoso, né? Com a calda. E no finalzinho você percebe o gosto do iogurte. Bem no finalzinho. Que dá essa cremosidade, né? Pode fazer que dá certo. Nossa, Arthur. Arthur. Tá bom? É que nem cheesecake. Quando colocam gelatina na cheesecake... Acabou a graça. Nossa, pra mim destrói também. É, não pode. Eu não gosto. Tem que ter a cremosidade do queijo. É. No cheesecake. Aqui, fica uma textura diferente. Nossa, tá uma delícia. Eu vou fazer o meu mais um pedaço. Que delícia. E vamos combinar com o efeito dessa calda vermelha nesse manjar. Não é? Deu um toque de Natal. Né? É. Deu um toque de Natal. E a combinação dos sabores. Manjar de iogurte grego, da Cecília Vitório. Maravilhoso, dos deuses. Muito saboroso, muito saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Delícia. Eita, sobremesa perfeita. Sobremesa perfeita pro seu almoço, pra sua ceia. E o coco fica aqui, olha. Dando uma crocância, sutil, que não fica enjoativo, nada. Bem brasileiro. Bem brasileiro. Instagram da Cecília Vitório é arroba chefe Cecília Vitório. Chefe sempre com F mudo, né? Chefe Cecília Vitório. No YouTube, chefe Cecília Vitório. E o site é bolosdacecilia.com.br. Mas coloca Cecília Vitório que chega. Isso, se quiser saber mais das coisas das nossas lojas, né? Então aí você entra no site do Bolos da Cecília, ela vai ter todos os telefones, as lojas, né? Nós temos em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Americana, né? É uma rede. É uma rede. Ô Cecília, pode... Não, pode concluir, perdão. E aí vocês, no site, vocês vão ter todas as informações. No Instagram, tá recheado de receitas que a gente postou várias coisas. Você tá fazendo encomenda? Como é que você tá trabalhando agora? Todas as lojas estão fazendo encomendas. É só ligar que eles vão atender vocês com muito carinho. Mas faz esse manjar? Faz, faz. Faz sim, não faz. Eu pensei que não fazia, não. Eu também. Não, faz. Todas as receitas que eu faço aqui... Fazem nas lojas. É, demora um pouquinho, mas é assim, Regina. Eu faço hoje, amanhã já estão pedindo. Claro, a gente fica com vontade em casa. Lógico. E eu falo, gente, para a gente que até chegar nos franqueados, ainda tem dois, três dias, né? Mas todas as receitas que estão aqui, eles têm essa sua receita. E aqui no nosso, ela colocou o coco ralado grosso. Eu achei mais gostoso. Então. Eu não provei o fino, mas eu gostei do grosso. Não, o grosso fica mais picante. Assim, eu sou suspeita. Mas eu acho que o... Mas tem gente que não gosta muito de coco. Então, mas para quem não gosta, dá para comer tranquilamente também. É, né? Porque é só... Tira. É. Não é que está no meio. É, não põe muito. Eu só põe uma caminha mesmo. Nossa, sim. Não fica uma camadinha assim. Fica bem discreto. Corta um pedaço. Ah, não tem uma faca aqui? Ah, não. Eu queria cortar um pedaço desse pêssego. Pega, imagina. Ah, vamos cortar. Gente, não. Eu estou só comendo coco, para vocês terem ideia. Esse... Eu adoro coco. Eu adoro coquinho. Essas receitas que estão aqui são sugestões, né? Para as pessoas fazerem em casa também, né? Porque a gente tem o Red Velvet, é o veludo vermelho e acabou. Aí eu falei, eu vou rechear de frutas secas. Que é esse? Ah, é. É. Aí eu já rechei todinho ele de frutas secas. Ei, Arthur, obrigada, hein? Eu coloquei nove tipos de frutas secas aqui. Nove tipos? Ah, vamos todos? Mas aí vai por onde? Não tem onde colocar, Cecília. Tem um pratinho. Não tem um pratinho? Se você quiser virar nele mesmo, talvez. Um pratinho, precisamos do pratinho. Você pega aí? Nossa, que lindo que tá. Miserê. Eu amo isso. Agora eu pego. Você pega? Porque eu falo, ai, que miserê... Ai, que miserê. É lógico. Ai, tá bonito. Ó, aí eu precisava de alguma coisa para pegar ele. Aqui, suporte é esse. Isso. Eu não usei. Não tem problema. Ó, Arthur. Ai, que lindo. Dá pra ver como ele tá fofo, esse bolo. É. Vai ser tudo nesse pratinho. Esse pratinho vai ser o self-service da Cecília. É. Vai ser nesse... Puxa pra casa. Essas bolinhas brancas. Chocolate. Não, é castanha. Ah, é castanha. É castanha. Vai no de pêssego. Vamos no de pêssego. Queremos ver. Queremos ver. Falou? Pelo amor de Deus. Falou, agora a gente quer ver o pêssego. Ó, deixa eu pegar aqui. Dá uma limpadinha só. Eu achei tão verão esse. Lindo. Olha. E é mesmo, viu? E ele é... Nossa, ele é maravilhoso. Assim, né? É porque eu faço, não. Mas ele é muito bom. É que eu sou suspeita. Eu gosto muito de pêssego. Cadê a colherinha, amiga? Ai, que lindo. Nossa, esse corte que você fez ficou... Né? Próprio pra televisão. Exatamente. Ó. Nossa. O que que são esses? É pêssego. Pêssego e aí eu saborizo ele com geleia de damasco. Oh. Rapaz, eu já lembro. Eu acho que pêssego combina muito com damasco. Com damasco. Com damasco. Então eu saborizo ele. Acho que fica muito bom. Quer cortar mais alguma coisa? Dá tempo. Você que sabe. Que incrível. Quer cortar essa de abacaxi? Essa aqui? É. Passa pra lá. Dá pra passar? Listo. Vamos cortar essa daqui, porque essa daqui é cuca de abacaxi com frutas secas também. É, ela é muito boa. Muito gostosa, porque ela é bem, também bem brasileira, né? Papai. Ah, tem mais um pratinho aí do seu lado. Isso. Papai deixou pratinho aí. Papai sempre assessorando a gente. Sempre assessorando. Maravilhoso, né? Pegou já, né? Deixou de ser sunga branca pra ser papai. Você vê que vai, né? A vida vai... Podia ser paizão. Pra ficar mais, né? Mas enfim. Calma. Vai indo. Ai, que bem recheado. Não tem miseria não. É, não tem miseria. Não tem miseria não. Aqui tem meio abacaxi. Meio abacaxi vai nessa receita? É, meio abacaxi. Bem servido. Essa faquinha discreta, bonitinha. Que faquinha bonitinha, né? Tão delicadinho, na mão da Cecília. Tão bonitinho. Eu vou pegar, Arthur. Ah, é uma delícia. Essa torta é muito boa. Arthur, pega também. Vou pegar, vou fazer um... Eu já preciso fazer fofoca. Eu vou fazer o self-service da Cecília. Vou pegar todos. Aí depois a gente corta esse aqui também. Sim. E aquele lá também, Regina... Alegria, alegria. Ela é uma torta de... Aquela torta baixinha, ela é uma torta genuinamente italiana. Essa aqui? É, ela é feita com creme de ricota na massa. Ai, que gostoso. É, ela é muito... Mas essa tem uva passa, essa não é pra você. Ah, essa não... Você não gosta? Não gosto. Eu não sou muito fã. É. Existe um atrito. Não sou muito fã, não. Ele não gosta. É uma coisa que não tem. Mamãe fala a verdade, eu não gosto. Ela, ela assim, na verdade, ela é feita com maçã. Falei, mas eu vou levar pêssego, porque pêssego tá uma coisa bem da época, né? Quero ver se dá certo. E gostoso. E deu super gostoso. Deu super certo também. Bora fofocar um pouquinho, gente, com notícia que não é tão agradável. Ah. Tchau.